Bom, todo mundo acompanhou com muita atenção esse caso que aconteceu lá em Uberlândia, Minas Gerais, quando uma empresa de doces, a Doces Bárbaros, postou nas suas redes sociais um recado desaforado, um recado extremamente grosseiro para patriotas e conservadores, que são, na sua maioria, os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que não aceitaria de modo algum que essas pessoas frequentassem aquele estabelecimento. É evidente que isso gerou uma grande reação, não apenas na sociedade lá de Uberlândia, não apenas na sociedade de Minas Gerais, mas em todo o Brasil. As redes sociais explodiram de comentários negativos contra a empresa Doces Bárbaros. E, no primeiro momento, o filho da proprietária, que se identifica como o senhor Helder, ele grava um vídeo em que faz aí as suas considerações, considera que realmente houve uma agressividade desnecessária contra os seguidores de um determinado espectro político, mas ele continua com suas críticas, continua com sua agressividade ao dizer que estas pessoas que nas redes sociais criticaram a atitude da Doces Bárbaros estão disseminando o ódio. Agora, imagine você que ele próprio faz uma consideração de que houve uma agressão desnecessária por parte da empresa, por parte de sua genitora, que foi a responsável pela postagem, de acordo com as informações que nós recebemos, e quem espalha o ódio são os outros. Ou seja, eles agridem, eles desafiam, eles desestabilizam as relações econômicas entre uma empresa que precisa de consumidores e um determinado espectro político que pode consumir. E aí diz, não, eu só quero que entrem aqui na minha empresa as pessoas que forem lulistas, as pessoas que acompanharem o boquirroto presidencial. Aí, não, os outros é que estão disseminando o ódio. Bom, as críticas não pararam, não cessaram as considerações negativas, depreciativas, inclusive, sobre o comportamento dessa empresa, sobre o comportamento da Doces Bárbaros, Doces Bárbaros, que ficou aí evidenciada nas redes sociais ao longo de vários dias, continua evidenciada, e finalmente o senhor Helder veio a público gravar um novo vídeo para agora pedir desculpas, inclusive no vídeo anterior que nós postamos aqui no canal, mostrando o seu depoimento, mostrando a situação que foi provocada pela empresa, inicialmente e depois a tentativa de esclarecimento, a tentativa de se desculpar sem pedir desculpas, desculpas do senhor Helder, houve muitos comentários dizendo o seguinte, cadê o pedido de desculpas? Por que ele não pediu desculpas? Foram eles que agrediram, foram eles que realmente fizeram esses comentários depreciativos sobre patriotas e conservadores, sobre a direita Brasil, sobre os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eles têm que pedir desculpas. E aí ele veio, finalmente, a público, vou trazer agora o vídeo, e aí você assiste, deixa as suas considerações aqui no espaço de comentários, o que é que você achou do pedido de desculpas aí do senhor Helder. Vamos lá, vamos assistir. Olá. Depois do último vídeo postado, algum tempo de reflexão, algumas conversas, entendemos que faltou ali um pedido de desculpas mais explícito. Então, eu venho fazer isso aqui agora. O posto inicial, que gerou toda essa situação, ele foi feito na rede particular de uma pessoa, e não da empresa. E nós não compactuamos com essa opinião, e também não é uma visão da Doces Bárbaros. Doces Bárbaros, que é formada por famílias aqui da nossa cidade. Temos amigos, familiares, clientes, com os mais diversos tipos de visão de mundo, que devem ser ouvidos e respeitados. Entendemos que a associação com a empresa ocorreu. E pedimos desculpas àqueles que tenham se sentido ofendidos, e com toda razão. O que é errado, é errado, independente de onde vier. A Doces Bárbaros acha errado a discriminação a qualquer grupo religioso, político ou social. E estamos de portas sempre abertas para atender a qualquer pessoa, e continuar ajudando a criar bons momentos e boas lembranças. Muito obrigado. Bom, então, o que a gente viu em todo esse episódio, é uma coisa que comumente tem acontecido no Brasil. Essas pessoas da esquerda radical, que radicalizam as relações políticas, que politizam tudo ao extremo, inclusive as relações comerciais. Qual é a diferença entre o dinheiro de um bolsonarista e o dinheiro de um lulista para quem tem uma empresa? Por que um empresário tem que estabelecer que na sua empresa, no seu estabelecimento, só deve consumir aquele indivíduo que pertence ao espectro político ao qual ele segue? Então, esse não é um empresário, esse não é um empreendedor, é uma pessoa que tem essa matiz ideológica extremada, radicalizada, das relações políticas do Brasil, para depois dizer que os outros é que estão incensando, estimulando o ódio, para dizer que os outros é que estão promovendo a divisão nas relações políticas do país. Por quê? Durante as eleições, pode haver acirramento, no debate, na apresentação de propostas. Mas depois de passar o processo eleitoral, é hora de todos se juntarem. Cada um continua com a sua convicção, cada um continua com a sua ideologia. Mas é importante que todos se juntem para que faça a economia fluir. Essa é a razão de existir de uma sociedade. Mas evidentemente que essas pessoas não querem uma sociedade pacífica, harmônica, eles querem uma sociedade radicalizada nessa divisão. Tony Rodrigues, Aranha da Notícia. E aí Obrigado.